O que é consciência sem o próprio pensamento, o pensamento sem altruismo? O que é trabalho sem amor, o amor sem o espírito de sacrifício? O que é poder e domínio sem autoridade, cura sem compaixão, direito sem dever, água sem vida? O que é dinheiro como número falso, abusado? O que é dinheiro? O que é dinheiro, o que é dinheiro? O que é dinheiro? O que é dinheiro? O que é dinheiro? Obrigado.